Minhas senhoras, meus senhores, excelências, após voltar a passar todas essas dificuldades, hoje nos sentimos capazes de trabalhar nas instituições de investigação, universidades, setores de transportes e comunicações na área marinha, setores de segurança marítima e fiscalização. Meu coração Meu nome é José Eduardo Moriano, quero saudar e desejar boas-vindas a todos os presentes nesta quinta cerimônia de graduação da Escola Superior de Ciências de Marias e Costeiras. Uma saudação especial em endereço a sua excelência, senhor governador da província, que se reuniu a estar presente nesta cerimônia, farto que prestigia e confere especial importância a este ato, que marca mais uma etapa do processo de oferta de graduados para a província da Zambésia e para o país, desde que nos instalamos aqui em Kilimano. A CIDADE NO BRASIL